Solta o bicho! É isso! É isso! É isso! Vamos assim! Alô, comunidade! Canta! Canta! Que beleza! Canta, Sampiero! No swing! No swing! No swing! Vamos lá! Quem sou eu? Nesse éden de João De vermelha sedução Filho dessas terras tropicais A luz de candelar dos palmeirais A fureza derrubida Na maçã partamotida Serei com a conformação Pegado! Quem é você? Para me dizer que estou recado Eu não amarei do mel Você é uma estravidão Sequer foi capaz de me dizer não Quando o dia escureceu O confronto iminente O bem quanto o mal Era a causa, era a dor Armadura da maldade Sete tempos assombrando A humanidade A humanidade Arrugados são os desejos e destinos Revolvidos furiosos de louco Forças libertas Nos portais do paraíso Um bom é o mais prazer Pachado de sabor Vem te atraves nessa paz Quem vendeu a eternidade Que descansa sem paz Ou confusa do pecado Hoje eu quero mais Quem vendeu a eternidade Que descansa sem paz O tempo do pecado Hoje eu quero mais Quem vendeu a eternidade Quem vendeu a eternidade Quem vendeu a eternidade A sagrada heresia A alegria infernal Sem vergonha e sem pudor Eu me encerro por inteiro Meu pecado original Salteiro O cara não te anunciou É carnaval A sagrada heresia A alegria infernal Sem vergonha e sem pudor Eu me encerro por inteiro Meu pecado original Salteiro Quem sou eu? Nesse é bem de João De vermelha a ser do sã Filho Filho dessas serras Vou me cair Meu prédio Deixa eu trabalhar A currinha de comida Lava a sampa da bondida Sem como provação Pecado Quem é você Pra lhe dizer Que estou reiado Deu lama Feito mel Foi feio na escravidão Sequer foi capaz De pedir perdão Quando o dia escureceu O homem do mel O confronto iminente O bem contra o mal É legal Que era dor A madura da maldade Sete filhos Assombrando a humanidade Quando o dia escureceu Juízo final O confronto iminente O bem contra o mal É legal Serra dor A madura da maldade Sete filhos Assombrando a humanidade As lutas são os seis Feitos negativos Recolhidos furiosos de novo Forças divertas Nos portais do paraíso O fogo é a paz pra ter Pochato de sabor Em dia prazo Nessa barra Quem vem deu a eternidade Que descansa em paz Hoje eu quero é mais Quem vem deu a eternidade Que descansa em paz Vem pro pecado Que hoje eu quero é mais O calor te anunciou É carnaval A sagrada heresia A alegria infernal Sem vergonha Sem pudor Eu me trago por inteiro Meu pecado original Salve Salve O calor te anunciou É carnaval A sagrada heresia A alegria infernal Sem vergonha Sem pudor Eu me trago por inteiro Meu pecado original Salve O calor te anunciou É carnaval A sagrada heresia A alegria infernal Sem vergonha Sem pudor Eu me trago por inteiro Meu pecado original Salve Meu pecado original Sempre vai ser o salveiro Solta o bicho Que beleza, que beleza Que beleza Beleza